Música Oferecimento da Sagrada Face de Jesus ao Eterno Pai Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, Deus de amor infinito, cheio de bondade e de misericórdia, pelo Coração Imaculado de Maria, Mãe das Dórias, em união com São José, todos os santos e anjos, santos bem-aventurados, e em nome de toda a humanidade, assim como de todas as almas do purgatório, Ofereço-vos a face cheia de lágrimas e sangue do vosso amantíssimo Filho. Ofereço-a com inefável amor, juntamente com cada respiração, pulsação, pensamentos, palavras e ações de todos os seres humanos. Eu vos ofereço esta santíssima e adorável face, com todo o amor e expiação de todos os pecados do mundo, Para apaziguar a vossa divina cólera, para iluminar os sacerdotes irreligiosos, pela conversão dos pecadores, especialmente os mais obstinados, para alívio das almas do purgatório e, de um modo especial, pelas almas dos sacerdotes defuntos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.